Se você quer me seguir Não é seguro Você não vai me trancar Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente se deu em nós E hoje eu quero sair só O que dói não é a distância Que esta eu mesmo causei O que dói em mim É ver-te sofrer com ela Porém aqui Há aquela besta fela Que sume e ressurge brevemente E docemente conquista aquela Que deixará amanhã Logo em seguida Erguido pela vida E sua imprevisível saída Pega o trem para o nunca mais Mas ressurge-o como quem A dar o inferno Sente-se responsável por levar a paz Teu sofrimento vale a pena Pelos instantes de céu Que te concedo Não só tu padeces com isso Também eu A meu jeito Padeço Você não vai me acertar A queimar roubar Vem cá me deixe o fuzil Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente se treva 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 Tchau E hoje eu quero sair Sando Não demora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá Na esquina desta Tchau Já deu minha hora E eu não posso ficar Tchau A lua me sangra Eu tenho que ir pra rua Tchau A lua me sangra Eu tenho que ir pra rua Como a escuridão A noite sempre passa Tal a minha presença Mas em ti mesmo Ausente sou morada Afasta-te da minha vida desregrada Não aceites Não queiras meu regresso Redisperso de mim mesmo Não sei se apenas teu paixão negada Digo não Mas furtivo Crio esperanças Como quem somente quer saber ser amado E necessita ter o outro à sua espera A espera desse ser tão desgarrado Entre pensamentos e desencantos Por que desististe de mim tão fácil? Pergunta-me Como quem não sabe Que o que em mim mais grita é o osso? Que o que em mim mais grita é o osso? Ponto em fora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu não me escoi Na esquina dessa Tchau Já deu minha hora Eu não posso ficar Tchau A lua me sangra Eu tenho que ir pra rua Tchau A lua de samba eu tenho que ir pra rua Vai ver se tô lá na esquina teu e está Só tem alguém que agora eu não posso ficar A lua de samba, a lua de samba A lua de samba eu tenho que ir pra rua Estive em duas mãos de certo Não nego o meu deixar de ser teu Mas por instantes Por isso digo agora o que já disse antes Mesmo na hora em que meus braços reinventados Figi eu ser Deus e minhas mãos tuas E também eu ser aquele que veio encantar a sua história Diz e digo, esquece resignado e chamou Ainda neste momento como em todos Deixa-me e deixe este amor que não fabrico Que eu, vencedor de mim mesmo Só aguardo, talvez deseje, pro dente frio O teu adeus devido, o teu adeus adeus E cada vez que ele não vem soar Sou o meu próprio fardo Livra-me a mim deste ato Não há Deus bastante para o meu pecado Fui, ven, para dentro E aí Fui, ven, para dentro Obrigado.